O padre José, o padre Vicente, o padre de Matriz, o padre Pablo e o padre David, o cara do sul, as irmãs, toda essa família aqui reunida, bom, jesuense. Eu queria dizer aquilo que o poeta Mário de Cana, quando ele caminharam, que ele morava sempre em motéis, lá em Porto Alegre. E o hotel pertencia, o hotel majestino pertencia ao jogador Paulo Campos, perguntava-se se o quarto dele não era muito pequeno. E então ele disse, não, porque eu moro em mim mesmo, eu moro na alma de mim mesmo. Quero dizer que, para um religioso, um bispo receber o título de uma cidade, é um pouco morar na alma da cidade. Morar na casa de cada um dos cidadãos. Eu faço essa representação, para mim, o título é muito interessante, mas, muito mais, eu vejo assim como um convite e uma permissão para morar no coração de vocês. Isso é muito mais importante, porque uma cidade são os habitantes da cidade, a Câmara de Diretores, todas as pessoas que enriquecem e dão vida à cidade. Como sempre, eu digo que, eu não mereço isso. É totalmente imerecida, mas, eu aceito, mesmo em mim, como homenagem, primeiro ao dono da casa, que é o bom Jesus. A ele, toda homenagem, todo poder, toda honra e toda honra. E também aceito, em homenagem, a esposa dele, que é a igreja, que é também incluir a todas as pessoas de boa vontade, que tem fé. E é importante, porque uma Câmara pode homenagear o religioso, que trabalhe o singular desempenho religioso numa cidade. O Papa Francisco nos deixou uma ensina que foi escrita a tuas mãos, não é vida ainda, que fala, Deus nos preparou uma cidade. E a fé é importantíssima para a construção de qualquer cidade, porque a fé torna mais humana, mais habitável. Não podemos pensar uma cidade sem, por exemplo, a virtude da confiança, da solidariedade, do amor, do perdão, da reconciliação. Cidade ciliária, sem essas virtudes. Ou ainda, sem o trabalho, e aqui estou me referindo aos meus amigos do ECC, ou da pastoral familiar, uma cidade que não trabalhe, fortaleça ou ainda coloque toda a sim, sua estima, sua valorização em cima da família. A família, para a nossa religião, e quero pensar que para todas as religiões, é a célula mata da sociedade. É o santuário, o berço da vida, é a escola de mais liga humanidade, é o melhor ecossistema, é o empreendimento que sempre dá lucro, porque trabalha com pessoas, e é a pequena e insustitível igreja. A salvação da humanidade passa pela família. Uma cidade que não cuida bem da sua família, tem os dias espantados.